Chagas, a Secretaria Municipal de Saúde de Sorriso confirmou ontem mais um óbito por Covid-19. Ronaldo José da Silva, de 46 anos, que estava internado em um hospital particular aqui de Sorriso, faleceu nesta terça-feira. Ele era morador do bairro Vilagem Sorriso e no documento médico consta que ele tinha como comorbidade espondilite anquilosante, uma artrite inflamatória que afeta a coluna vertebral e as grandes articulações. Com esta, Sorriso acumula 149 mortes pela Covid-19. Conforme o boletim divulgado hoje pela manhã, mais 62 pessoas tiveram seus exames confirmados para Covid-19 nas últimas 24 horas. Hoje, portanto, temos 12.562 casos confirmados. Destes, 11.638 estão curados da doença, ou seja, o paciente já perdeu a carga viral. Quanto aos ativos, onde o vírus está recente no paciente e pode infectar outras pessoas, 775 pessoas estão nesta fase da doença, nove a menos que ontem. Internados, o número voltou a subir principalmente nos internados na enfermaria. Ontem eram 48 internados no total e hoje 54 pacientes ocupam leitos. 13 pacientes estão em leitos de UTIs, um a mais que ontem e 41 em enfermaria. Ontem eram apenas 36 casos suspeitos. Aquelas pessoas que buscam hospital de campanha fazem a coleta do exame e agora estão no aguardo do resultado. 208 pessoas são consideradas como casos suspeitos. 40 a menos que terça-feira. Profissionais afastados, tivemos uma pessoa que já retornou às atividades. Atualmente, 13 profissionais continuam afastados de suas funções. Atendimentos, somente ontem, o hospital de campanha realizou 412 atendimentos no total. Entre atendimentos, triagem, agendamento dos exames e também a coleta dos exames. Com a imagem de Marcos Rafael e reportagem de Ronaldo Gatira, retornamos aos estúdios do Balanço Geral.